E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo lindo e maravilhoso, pois é. Galera, hoje eu estou trazendo aqui para vocês o jogo Real Racing 3 a mais um episódio, pois é. Então, eu estou fazendo essa série aqui no meu canal, se você não conhece e quer acompanhar desde o primeiro episódio até o último episódio, basta vocês irem aí nos comentários que eu vou estar deixando o link fixado dessa playlist, tá bom? Para facilitar mais a vida de vocês. Antes de mais nada, tenho um recadinho para dizer para vocês. Além desse canal de Joga com William Mobile, eu tenho outros dois canais, né? Basta vocês irem aí na descrição deste vídeo que vai ter o meu canal de jogos de computador. Caso você curta jogos de computador e quer ver coisas de jogos de computador, vai lá no meu outro canal de games também. E também eu tenho um outro canal que é um canal de vlog. Sim, pois é. Eu tenho um canal de vlogs onde eu abordo vários assuntos. Qualquer coisa, dá uma olhada lá. Se você gostar, ótimo. Se não gostar, tudo bem também ficar aqui apenas nesse canal, beleza? Mas vamos lá, gente. Já dando início, continuidade é onde a gente parou. O meu objetivo hoje é a gente vir aqui na coleção de estrada. Lembrando que eu estou jogando aqui no controle do Ipega. Eu sempre lembro para vocês, tá, gente? Porque jogar com o Ipega é uma delícia. Jogar os jogos de corrida da Play Store no Ipega, principalmente o Real Racing 3. Bom, como eu estava dizendo, a gente está aqui na coleção de estrada, beleza? E a gente liberou esse novo modo. Eu não sei se eu liberei agora ou se eu liberei antes. Mas, enfim, aqui aparentemente liberou o modo Pro. Eu estava fazendo alguns eventos. Os eventos dessas rodadas aqui, ó, que eu estava testando algumas coisas. Não cheguei a gravar nem nada. Inclusive, ganhei aqui um troféuzinho, ó. 100 rodinhas. Complete 25 eventos sem assistência. Então, consegui fazer 25 eventos. Ah, William, você concluiu esses eventos que você fez? Não, não consegui concluir nenhum. Infelizmente, ó, atinge o nível 20. Atingi até o nível 20. Então, apesar de eu ter feito vários eventos, eu não consegui concluir nenhum. Por várias questões que depois eu vou estar aprofundando com vocês. Mas vamos lá. A gente vai aqui no Amador. Estamos aqui na escola de corrida. E a gente vai dar continuidade a essa escola de corrida. Que eu vou tentar, nesse vídeo, ainda terminar isso daqui. Terminar essa escola de corrida o mais rápido possível, beleza? De agora em diante, eu vou reduzir suas ajudas, tanto na direção quanto no fail. Vença todos os três eventos. Então, a gente conseguiu vencer dois eventos. Esse aqui a gente ganhou em terceiro, mas ainda conta. E aí nós temos a taça Nürburgring para a gente correr. O nosso carro, a nossa BMW, está com 29 de CD, enquanto o recomendável é 23. Ou seja, o meu controle foi desconectado. Calma aí, gente. Que raiva, véi. Que raiva. Meu Deus do céu. Pronto. Reconectei meu controle. O meu controle está com um problema que ele está desconectando e conectando direto. Às vezes acontece isso, mas enfim. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade. Vamos clicar aqui em corrida. O nosso carro está um carro bom, porque eu fiz diversas melhorias nele. Gastei dinheiro. Não precisava gastar tanto dinheiro assim. Quer dizer, eu não sei, na verdade, né? Bom, eu sempre digo que eu sempre fico alternando durante as nossas coisas, né? Entre a câmera de dentro e essa daqui. A galera falou que prefere muito mais a câmera de fora, né? Mas aí eu quero ainda saber os comentários de vocês a respeito disso daí. Se vocês preferem que eu jogue na câmera de fora, na câmera de dentro e etc, etc. William, o que é que você prefere? De verdade... Nossa, bati lindo agora. Beleza, essas corridas são duas voltas. De verdade, galera, pra mim tanto faz jogar com a câmera de dentro e câmera de fora. Pra mim, eu me adapto muito bem. Seja que agora eu estou correndo horrível. Beleza. Opa, opa. Então, pra mim tanto faz mesmo, tá? Por mim, eu continuo aí sempre em cada episódio ficar trocando o lance das câmeras. Pra quem curte, sei lá, quem curte câmera de dentro e quem curte câmera de fora, eu sempre trazer o variável possível. Bom, aqui são duas voltas. Provavelmente o espelho já está quebrado. Não, mas já está quebrado aqui o espelho. Como vocês podem ver, quebrou um pouquinho. Ai, passei, 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 porque eu sou jumento, eu me entreti com o espelho. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas o vidro, ó, tá rachadinho ali. E o que é que isso tem a ver, William? Quando tá rachadinho assim, é porque normalmente significa que você bateu e quando a gente bate, normalmente significa que a gente vai ter que fazer um reparo no carro. Beleza? Bom, então vamos dando continuidade aqui. Vou tentando ir mais um pouco devagar. Temos uma volta toda ainda. Na verdade, estamos indo reta a final para a última volta, né? Aí, beleza. Bom, então, essa escola eu quero tentar terminar nesse vídeo. Não sei se eu vou conseguir, mas estamos aí. Cara, eu não tô conseguindo alcançar os outros. Ó, aqui eu vou tentar burlar o sisteminho, ó. Ha-ha! Tá vendo? Dá pra burlar ali, galera. Dá pra fazer um furinho na pista. Vocês viram, né? Bom, mas depois eu vou estar ensinando, tá, gente? Um truque aí a respeito das pistas, etc. Eu tô aprendendo aos poucos. Eu quero aprender um pouco mais a jogar, na verdade, porque eu sempre jogo muito ruim. E, enfim. Ó, a gente tá saindo bem até. Deixa eu freando aqui, ó. Ah, eu sempre esqueço que essa curva... É uma curva... Nossa! Quase eu ia batendo ali. Eu sempre esqueço que essa curva aqui é uma curva desgrameira. Beleza. Tamo se saindo bem aqui um pouquinho. Tranquilo. É só eu não errar tanto quanto tava errando. Beleza. Bom, pelo menos aqui a gente tá em segundo lugar. E aí a gente já consegue passar de missão pra o que a gente já quer efetivamente, né? Então, já é uma coisa ótima. É... Só lembrando aí pra vocês, eu tô trazendo vídeos novos todos os dias. Às vezes os vídeos saem às 12 horas. Talvez seja o caso desse vídeo aqui. E talvez os vídeos saem às 6 e meia da noite, tá? Eu vou bater mesmo aqui porque eu sou desses, ó. Uh! Ó o drift, moleque. Então... Ai, nossa, mano. Então, é... Fiquem de olho aí no meu canal. Se o YouTube não notificar vocês, que é o que tá acontecendo. Com algumas pessoas aí. Algumas pessoas que estão dizendo que o YouTube não notifica de jeito nenhum. Cara, eu corri muito mal essa corrida. Real. De verdade. Corri muito mal mesmo essa corrida. É porque eu tô muito... Sei lá, véi. Tô muito afobado ainda. E aí eu acabo perdendo várias curvas que deveria ser as coisas mais fáceis, né? Enfim. Mas beleza. Vamos terminar aqui em segundo. Se brincar, se bombear... Bombear foi bom, né? Se bombear... Bombear, né? A gente consegue aqui alcançar o cara que tá em primeiro lugar. Vou burlar aqui, ó. Uh! Esse corte de pista é muito boa, véi. Aí, ganhei em primeiro, véi. Quer dizer, ainda não. Mas ganhei em primeiro. Mas eu corri muito mal. Serão. Corri muito mal. Eu sei que o meu potencial não é esse. Vou buscar melhorar. Mas eu corri muito mal, mas ganhei em primeiro lugar. Beleza. Espero que não tenha danificado muito o carro, véi. Quatro e pouco. Vamos ver aqui. A gente ganha... Vamos continuar. Olha aí. Mano do céu. E pra reparar o carro é uma hora. Uma hora pra reparar o carro. Nossa, mano. Por isso que é ruim você ficar saindo da pista e você bater. Mas beleza. Concluímos aí o evento que o cara queria. Ué, será que eu tenho que ganhar todos em primeiro lugar? É sério? Ok. Então acho que eu vou ter que refazer essa corrida aqui, gente. Corrida de resistência. Então vamos lá refazer essa corrida de resistência. Eu achei que em terceiro lugar já pelo menos dava. Beleza. Temos que fazer 7,6 quilômetros. Essa é a meta pra gente. Então eu vou tentar correr aqui na resistência. O mais tranquilo possível. Porque eu sempre me afobo. É porque às vezes eu acho que dá, mas não dá. Saca? Sempre acho que dá e nunca dá. Isso me dá muita raiva. Ó, essa pista aqui, ó. Tem essa curvinha desgrameira. Que a gente tem que ter bastante cuidado. Com licença, com licença, com licença, amiguinho. Deixa eu passar, deixa eu passar. Valeu. Pronto. Então vamos lá. A gente tem que fazer no mínimo 7,4. Quanto, meu pai? Nem sei agora quanto a gente tem que fazer. Mas vamos lá. Ok. Com licença, com licença, amiguinho. Não me atrapalhe. 60 segundos a gente ainda tem. Cara, é pouquíssimos segundos. Com licença, amiguinho. Eu cheguei derrapando e batendo nele. Mas tranquilo. Beleza. Vamos ver se a gente vai ter que fazer... Se a gente vai conseguir fazer o 7, né? Com licença. É só não perder tempo, galera. No sentido muito. De bater atrás desses caras. Como assim, William? Façam de tudo para não ficar atrás dele. Está vendo? Ir para o lado e etc. Não bater atrás desses carros, tá? Porque senão você perde bastante tempo. Bastante tempo mesmo. Se você bater atrás. Se você bater atrás, eu acho que umas 3 vezes. Desses outros corredores. Provavelmente você não vai conseguir alcançar o objetivo que você quer. E eu passei direto ali. Mas, ó. Pelo menos eu não bati atrás e consegui me recuperar aqui. Então, eu estou me saindo bem. Apesar que estamos ainda bem distante do objetivo. Eu não sei se eu vou conseguir ficar em primeiro, velho. Não sei mesmo. A dúvida vai ser cruel agora. Beleza. Tem uma curva fechada aqui. Tem. Tem essa curvinha desgrameira aqui, ó. Bora, 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 bora. Beleza. Tem um carinha ali na frente. Estão 30 segundos. Ai, nossa. Será que eu vou conseguir? Eu achei que em terceiro lugar já deveria contar, né? Olha, 30 segundos praticamente. Quantos segundos? Ganhamos um pouco mais de... Ganhamos alguns segundos a mais aqui. Ó. Essa curva aqui é aquela curva desgrameira. Que a gente tem que ter bastante cuidado. E eu ainda... E ainda... Ainda lesei ali. Vocês viram? Ainda lesei. O ruim de você jogar com a câmera um pouco... Quer dizer, tudo tem o seu lado positivo e o lado negativo, né? O ruim de você jogar um pouco com a câmera de fora... É que em certos aspectos, obviamente... Obviamente de vista, né? Quando você joga... Ai, que merda. Ai, que merda. Nossa, meu Deus do céu. Agora foi burrice minha, velho. Foi muita burrice minha. Tá, eu tentei cortar ali. Ó, vamos... Ai, conseguimos, conseguimos. Tá bom, pronto. Primeiro lugar já conseguimos. Mas eu burrei. Nossa, velho. Eu saí da grama e fiquei fazendo drift na grama. Três vezes ali. Ai, conseguimos. Já estamos em oito... Oito quilômetros já. Mas vamos tentando ultrapassar mais. Ai, ai, gente. Mas eu ainda tenho muito o que aprender. Véi, vocês têm que ter paciência. Isso eu digo de verdade. Vocês têm que ter paciência. Joguem aí se vocês querem realmente ficar bom nesse jogo. Joguem aí todos os dias. Durante uma horinha, uma horinha aí. Você tira uma horinha aí do seu dia. Joga esse joguinho aí. E aí vocês vão aprendendo cada vez mais, tá, gente? Não é fácil você jogar sem assistência esse jogo. Uma hora você acha... Uma hora você tá hiper profissional no jogo. Outra hora você vê o quanto você tá ruim, como eu vi agora. Beleza, ganhei tudo em primeiro lugar. Não é possível que eu não consiga... Aí, meta concluída, né? Então, realmente, esse evento aqui... A gente precisaria ganhar tudo em primeiro lugar, né? E aí o nosso carro foi pra pedra? Foi pra pedra. E aí já não tem... Eu ainda vou tentar correr, mesmo com o carro danificado. Só pra ver o que vai acontecer. Então, é... Vamos ver aí. A gente conseguiu aí. Vamos agora pro... Pro estágio... Não, ainda estamos... Estamos no estágio 3. Com tudo o que você aprendeu, você já deve ser mais rápido. Tente superar o seu recorde pessoal anterior com ba... Com baixa ajuda na direção de freio. Ahn... Vamos lá. Em alguns vídeos atrás... Olha, isso é bom. É uma dica. É uma dica importantíssima. Vocês lembram que a gente teve que fazer uma meta, né? Um desafio. Da gente fazer em uma pista o mínimo de tempo possível. Vocês lembram dessa corrida que a gente fez? Se não lembra, é bom vocês lembrarem. E aí eu até falei que a volta que a gente ia fazer... A gente é que escolheria o tempo. A gente só tinha que completar ela. Então, eu tentei fazer ela o mais devagar possível. Porque eu já estava pensando que futuramente a gente teria que fazer algum desafio para quebrar o nosso próprio recorde pessoal. E aí, apareceu agora. Então, o que eu pensei foi plausível. Vocês estão vendo? Então, a gente vai tentar bater o nosso próprio recorde pessoal dessa pista que a gente já fez uma missão antes. Então, caso você está vendo esse vídeo e vai começar a jogar, tá certo? Isso é importantíssimo. Caso você comece a jogar. Quando você for fazer pela primeira vez a sua corrida contra o tempo, façam devagar. Porque depois vocês vão ter que bater o próprio recorde que você fizer. Então, você faz devagar, de boa na lagoa. Para quando você for bater o seu próprio recorde, no caso agora, que eu vou ter que tentar bater o meu próprio recorde. Então, você não ter tantos problemas assim. Nossa, então eu pensei certinho, cara. Ai, bati aqui. Volta inválida. Então, pronto. A volta já foi invalidada. O único desafio dessa pista aqui é que você tem que... Vou clicar aqui de novo. A única coisa que ele pede é que você faça a volta sem bater e sem sair da pista. Beleza? Então, vocês façam isso. Mas façam bem devagar mesmo, tá? Nossa, cara. Ó, ó. Ó, o meu... A minha sombra, como vocês podem ver, está bem atrás aqui, ó. Está bem atrás de mim ainda. Então, eu vou ganhar essa corrida aqui mais de boa. Ó, a minha sombra está bem aqui atrás de mim. Então, foi ótimo, velho. Eu ainda pensei... Ah, se eu vou ter que... Ai, 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 ai... Ai, Maria. Eu ainda pensei. Se eu vou ter que fazer essa volta aqui, a minha melhor volta, eu vou tentar fazer devagar. Porque futuramente, provavelmente eles vão me pedir alguma missão. Alguma coisa para eu quebrar meu próprio recorde de pista. Então, nossa, cara. Importantíssimo isso. Demais, tá bom, gente? Então, lembre-se disso. Quando... No início, eles vão... Aí, eu consegui. Bati meu próprio recorde sem nenhuma dificuldade. Se eu tivesse feito na primeira vez uma volta muito difícil, muito hardcore, provavelmente eu estaria empacado aqui nessa missão de bater o meu próprio recorde pessoal. Vocês estão vendo? Ó, agora meu carro todo foi para o Beleleu. Eu provavelmente acho que eu não vou conseguir dar continuidade com o carro desse jeito, mas eu vou tentar. Aí, a gente conseguiu. Beleza. Estamos agora no estágio 3 completo. Completamos o estágio 3. Vamos agora prêmios. Aí, a gente vai ganhar os prêmiozinhos. Ganhamos aí 10 gold. Estou impressionado. Você conseguiu melhorar os tempos de suas voltas de modo consistente, viu? Eu disse que eu era bom. O estágio final será reunir tudo o que aprendeu e tomar você um piloto completo. Você será minha óbvia-prima. Então, beleza. Vamos livrar você de todas as ajudas e verá o quão mais rápido consegue correr. Vamos lá. Agora, eu vou deixar você no controle na direção da pista. Vence a senhora assistência de pista por mais de um segundo. Não entendi. Eu, de verdade, não entendi. Vence essa corrida sem sair da pista por mais de um segundo. Ah, então praticamente a gente não pode sair da pista por mais de um segundo. Se a gente sair por um milésimo de segundo, a gente... Então, beleza. Essa corrida é para a gente vencer sem sair. Vamos lá. Vamos tentar. Eu não sei se é para a gente... Sei lá. Não entendi muito bem não, viu, gente? Essa daqui, de verdade, não entendi muito bem. Mas vamos lá. Uh! Começando. Bom, eu vou... Ó, já vai ter uma curvinha aqui mais fechada, ó. Ok. Aqui eu não entendi, de verdade, o que é para ser feito. Não sei se é para eu fazer um... 200... Isso aqui é para fazer o quê? Eu não entendi. Será que era para fazer... Ah, 230 quilômetros. Fiquei em oitavo. É, não dá, velho. Não rola. Não rola continuar com o carro desse jeito. O carro está muito fraco. Está muito fraco. Então, a gente vai... Infelizmente... Vamos ter que fazer revisão aqui do carro. Ó, se a gente quiser pular, a gente gasta nove. Nove moedinhas, cara. Mas não vou pular. Bom, gente. Mas chegamos perto da reta final. E fica essa dica importantíssima para vocês nesse vídeo. Tá bom? Só para explicar mais direitinho para vocês. Vamos lá. Aqui na escola de corrida, vai ter uma missão. Que você vai ter que fazer o seu melhor tempo em uma pista. E você não pode sair dessa pista. Quando você for fazer o seu melhor tempo, vão devagar. Não precisa sair da pista, mas vão devagar. Sei lá. Se estiver em uma reta, você vai freando um pouco mais o seu carro. Vai fazendo um miguezinho de ir devagar. Você só precisa completar essa pista. Beleza? Porque aqui, lá na frente, que foi o que aconteceu agora comigo, vocês vão ter que bater o seu próprio recorde pessoal. Quando você for bater o seu próprio recorde pessoal, já que você correu na primeira vez bem devagar, provavelmente você vai conseguir ganhar com mais facilidade e tudo mais. Foi o que aconteceu aqui agora, porque eu pensei nisso que poderia acontecer e ia acontecer exatamente como eu previ. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Essa é uma dica muito importante caso você queira completar a escola de corrida, beleza? Infelizmente, a gente não vai poder dar continuidade porque o meu carro acabou. Mas fica essa dica importantíssima aqui pra vocês, beleza? Bom, gente, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, velho, que isso me ajuda demais. Se inscreva no meu canal e ative o sininho pra estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos, beleza? Então é nóis. Grande abraço pra vocês. Um beijo na bunda, um juiz na vida e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho